A Agência Nacional do Petróleo autorizou o delivery de combustíveis. Em vez de ir a um posto, o motorista pode receber gasolina ou etanol onde estiver, desde que respeite as regras determinadas pela ANP. A medida anunciada pela Agência Nacional do Petróleo faz parte de um pacote que altera a comercialização de combustíveis no país. A liberação da venda pelo sistema de delivery é a principal mudança. Mas, por enquanto, a entrega em domicílio será restrita ao etanol e à gasolina comum. Segundo a ANP, o modelo está em discussão desde 2018, quando houve a greve dos caminhoneiros, e é considerado seguro. Isso porque os postos que resolverem aderir ao delivery devem seguir algumas regras específicas. São veículos específicos e preparados para a realização da atividade, que são monitorados continuamente e fiscalizados pela ANP. Esses veículos também demandarão os certificados de inspeção veicular e de inspeção para o transporte de produtos perigosos, emitidos pelo Inmetro, a licença de operação expedida pelo órgão ambiental competente e o atendimento das normas brasileiras quanto ao abastecimento de veículos automotores. O delivery também só será permitido dentro dos limites do município onde se encontra o revendedor e o abastecimento deverá acontecer em ruas de pouco movimento. Os postos também vão poder comprar etanol direto dos produtores e estão autorizados a vender combustíveis de marca diferente da bandeira adotada, desde que a informação esteja visível. Além de facilitar a comercialização, um dos objetivos da ANP é tentar conter os preços, que dispararam nos últimos meses. Mas nas ruas, os motoristas estão pessimistas. Eu acredito que isso vai ter custos embutidos, então não sei se vai ser mais em conta. Eu acho que o delivery não vai influenciar no preço da gasolina, no preço dos combustíveis em geral, né? Porque o preço dos combustíveis são todos eles regulados pelo mercado, mercado internacional.